Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal, Deus abençoe todos vocês. Esse é um ninho iniciante, né? Eu coloquei essa Issaque e a Tanajura, você pode ver aqui, ó. E já começou as formiguinhas a germinar, eu coloquei esse galhinho, essa planta aqui agora, pra eles formarem um ninho, né? Essa aqui começou, a gente colocou ela nessa garrafa pet, ela põe os ovos e essas formigas que vocês viram aí já são os filhotes dela, e tem uns ovos aqui ainda, ó, branquinho, um ninho pequeno e como eu coloquei essa plantinha, eles vão fazer outro ninho e daqui a pouco vão estar mostrando desenvolvimento a cada passo, né? Já temos vários vídeos aqui falando sobre formigueira artificial e eu estou dando a demonstração desse que começou, a gente capturou ela, colocou aí, ela ficou aí, ela põe os ovos nesse mesmo local e desenvolveu aqui. A gente não tirou esse formigueiro, mini formigueiro do solo que a gente faz com os outros, né? A gente começou do início já nessa garrafinha pet aqui, ela põe os ovos e agora estão acompanhando o desenvolvimento. Então até o próximo vídeo com mais dicas no nosso canal Jardim do Éden.